Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, o Alpha já vai começar no vídeo aqui, tropa, desejando aquele ótimo domingão pra você e toda a sua família aí, bem, beleza? Então é isso galera, olha só, começando o vídeo aqui, galera, é, você deve estar se perguntando, né, Alpha, o que que é isso, Alpha, o que que você tá acontecendo aqui, bem? Galera, eu vou explicar pra vocês o porquê que isso tá acontecendo, né, bem? Porquê, né? Tem um motivo pra isso que tá acontecendo, sim. Eu já vou mostrar pra vocês agora, galera, eu vou mostrar aqui na outra conta, né, tropa, que eu tô jogando as duas contas aqui, tá, galera? Galera, é eu mesmo que eu tô jogando as duas contas, tá, uma conta eu deixo correndo sozinha, enquanto isso eu fico jogando na outra, tá bom? Isso aqui, galera, porque eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, pra vocês entenderem o porquê que isso tá acontecendo, né, bem? Isso aqui, na verdade, galera, é um bug de sinalização, é isso mesmo, pra todo mundo do mapa enxergar você, né, bem? Olha só, a distância que nós estamos da nossa base. Isso aqui, galera, ó, deixa eu mostrar aqui na outra conta pra vocês, pra vocês entenderem do que que o Alpha tá falando, né, bem? Só pra vocês entenderem, galera, isso aqui é uma sinalização para que todos do mapa enxerguem você. Isso é quando você está com a mochila full loot, galera, é isso mesmo, por isso que eu tô com as duas contas aqui correndo, porque eu estou com as duas contas full loot, galera, não tem mais lugar pra colocar. Olha só essa aqui, ó, tô na, agora, é, comecei a gravar aqui na outra conta, é, pra vocês verem, olha só, galera, tô com a mochila full aqui de carvão, né, tropa, tô levando o loot de raid aqui, é, lá pra base, galera, então, olha pra vocês verem a distância que nós estamos. Então, você já deve estar entendendo aí o porquê que isso tá acontecendo, né, bem? Olha só, pra mim, é, na outra conta, galera, na conta que eu tô, que tá bugada, pra mim, quando eu olho pra ela, ela não tá bugada, ela só olha, ela só buga para as outras pessoas que estão no servidor. Então, todo mundo que tá no servidor tá enxergando eu dessa maneira, olha só. E agora eu vou mostrar pra vocês a mochila dessa outra conta, pra vocês verem como é que a mochila também tá full loot, galera, pra vocês entenderem o porquê que isso tá acontecendo, né, bem? Porque isso aqui é um last day bugs. Olha só, mochila também, galera, full loot também, tá vendo? As duas mochilas das duas contas estão full loot, eu tô tentando chegar na base e olha a distância que eu tô da base, galera. Olha a distância que eu tô da base, bem. Então, você já deve estar perguntando, ah, agora eu entendi porquê que isso tá acontecendo. Sim, exatamente, isso tá acontecendo porque eu estou full loot e o jogo tem que precisar sinalizar para o mapa inteiro pra mostrar aonde é que eu tô, né, bem? Pra poder matar, vem aqui, olha eu aqui, olha só a sinalização, olha. Olha, olha eu aqui, full loot, mate-me, mate-me, please, mate-me, por favor, pelo amor de Deus. Mate-me, eu tô um full loot, duas contas full loot, venha me matar. Mas enfim, né, galera, é isso aí. Bom, galera, nós conseguimos chegar na base, né, troca que lá é um vídeo, na verdade, mais pra frente do servidor, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui, tá, como eu falei pra vocês, é do servidor, tá bom? Eu ia fazer cartão aqui na bio, galera, e encontrei essa basezinha aqui. Aparentemente parece uma base abandonada, galera, mas olha só, eu vi aqui, provavelmente o gabinete tá ali, galera, porque dentro da base tem aquele roof, né, galera, de ferro. Só que atrás, na parte de trás aqui, galera, ó, ela é de pedra, então provavelmente 10 bombolas ali eu vou chegar no gabinete, tá bom? Olha só, a porta de fio, a base toda de ferro por dentro, só que uma parte da base tá onde fica o gabinete, que é a parte mais importante, tá de pedra, galera. Então se eu quebrar essa parte de pedra, provavelmente o gabinete vai tá lá, ó. Daqui, se eu bugar aqui, dá pra vocês verem, galera. Olha lá, o roof lá dentro, tá vendo, ó? No meio da base, do nada, tem um roof no meio da base, um roof de ferro, então é óbvio... Olha lá, olha o roof ali, galera, ó. Tá vendo? Tem um roof no meio da base, no meio do nada, dentro da base, tem um roof de ferro, então é óbvio que o gabinete tá ali, né, bem? Não tinha outro motivo, não sei o que seja uma base de dois andares, então o cara colocaria um roof ali no lugar da escada pra poder subir pro segundo andar, mas essa base não tem segundo andar, galera, não tem dois andares, é um só. Vai dentro da dorada de fio. Beleza, explodiu, ó, faltou uma bomba aí, meu Deus, ou bugou uma. Não, acho que faltou uma mesmo, coloquei nove só. Ah, bamba! Explodiu. Cadê o gabinete? Aqui, ó, boa, falei pra vocês, galera, gabinete, tamo junto é nóis. E olha só, raidzinho fácil demais, galera, dez bombolas, doze, né, na verdade, porque tem duas no gabinete, ah, bamba! Prontinho, pegamos o gabinete, agora vamos colocar o nosso gabinete aqui, né, bem? Colocar pra fabricar logo. Colocando o nosso gabinete aqui, galera, ó, bastante pedra, nossa, eu tava precisando de pedra, hein, bem? Peça, combustível, deu o quanto de combustível, nossa, 1k de peça, galera. Trezentos de combustível, muito nice, 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 trezentos de combustível, galera. Lembrando que eu já tô com a outra conta aqui perto também, galera, com a conta do russo. Já tô com ela ali também, já vou encher as duas contas de full loot, já vou levar pra... Já vou, na verdade, já vou vir aqui com a conta do russo já, né, galera? Já vou vir pegar esse loot, já vou levando a outra pra baixo, porque quando eu tava vindo fazendo cartão, galera... Então eu coloquei a cama aqui, dei liberação na base, é... Ó, os luxos tá aqui já. Opa! Olha aqui, galera, pra nós tá precisando de muito estilo, né, galera? Vamos triturar tudo essas peças aqui, tropa. Ó, pó branco, não, pó branco nós já temos aprendido, né? O que nós vamos aprender aqui agora? Bom, galera, acho que eu vou aprender essa rocket aqui, hein? Ela é boa pra poder segurar high, né, galera? Pra você... Ou então eu vou aprender de novo o pó branco pra eu me poder colocar nessa conta aqui também, né, galera? Então daí quando eu... Às vezes eu tô farmando com a conta principal ali, com a conta do outro celular, que é a conta do alfa... E aí é a... Ah, a forja, galera, tem que aprender a forja. Deixa eu ver, tem peça aqui, se tiver peça eu já vou aprender agora. É, tem... É 900 pra aprender a forja, né? Então eu já vou aprender ela logo. Beleza, 900 peças, é. Já vou aprender logo a forja, né, galera? Pra quem... A gente tava precisando muito de aprender essa forja. Já tinha a forja na base, galera. Tem a forja na base, na verdade. Só que a gente não conseguiu aprender ainda, né, bem? Não conseguia ainda as peças. Eu tinha conseguido as peças já, galera. Só que eu consegui... É... Como eu achei uma M4, então eu fui e aprendi a M4 primeiro, né? E a M4 era 750 de peça. E achei também a Mira Headshot, né? Então eu aprendi a Mira Headshot e a M4, galera. E deixei de aprender a forja, né? Deixei a forja pra aprender depois. Por isso que eu tava fazendo cartão, triturando as coisas, tudo, né, galera? Daí a gente vai triturando pra poder ir aprendendo as fórmulas aí devagar, tá bom? Bom, galera, eu vou trazer a outra conta aqui agora. Eu vou levar esse luxo todo. O que sobrar daí eu levo com essa conta aqui, tá bom? Então eu vim com a outra conta. Levo o máximo de coisa que eu puder, encher a mochila dela. E daí enquanto ela vai indo pra base, correndo. E eu já vou... Eu volto aqui e pego o resto do luxo que sobrar, tá bom? Mas essas peças que eu vou triturar... Só não o chip, galera. O chip eu não vou triturar, não. Porque eu vou precisar pra fazer C4, né? Até agora eu não achei C4 no servidor ainda. Provavelmente, galera, se não achar C4 aí eu não sei nem o que eu vou fazer no servidor. Porque não acho C4, não acho ninguém vendendo, né? Galera, outra dica pra vocês também. Então, ó, pra vocês que acham bomba, essas coisas. Galera, pelo amor de Deus. Não coloca C4 em máquina de venda, galera. Não coloca. Jamais faça isso, galera. Jamais coloque máquina de venda vendendo C4 ou roupa de steel, galera. Jamais faça isso. Galera, se você estiver vendendo uma C4, você pode colocar 50 aparelhos de steel, bem. Se você colocar uma C4 na máquina de venda, galera, eu vou fazer de tudo pra raidar. E adivinha só, tropa. Independente de quanto você cobrar. Se você cobrar 10k de sulfur, eu vou pagar os 10k. Vou voltar pra base, fabricar a C4 com a sua C4. E vou voltar lá e vou raidar a sua máquina de venda e vou pegar tudo de volta o que eu paguei na C4, galera. Então, é isso. Não raida. Não coloca C4 pra vender em máquina de venda, bem. Isso não se faz, galera. C4 é a bomba mais difícil que tem de achar. Então, não coloca, galera. Não coloca C4 pra vender. Independente do preço que você quiser. Se você estiver precisando de sulfur, galera, vende qualquer outra coisa a preço de sulfur, mas não vende C4 por nada. Nem por sulfur, nem por peça, nem por cupom de... Aqueles cupons que você compra as coisas na loja. É cupom especial, sei lá. Eu nem lembro mais como é que chama aquele negócio. Mas, enfim, galera, não vende C4, tá bom? A dica pra vocês hoje é essa, tá bom? Jamais venda C4 no servidor. Jamais. Independente do preço, galera. Se você cobrar 20k de sulfur, galera, alguém vai comprar essa C4 por 20k de sulfur e, ao mesmo tempo, ela vai voltar pra base rapidamente, vai aprender essa C4, já vai fabricar a C4 e vai voltar lá na sua máquina de venda e vai raidar a sua máquina de venda. E vai pegar de volta os 20k de sulfur que ela pagou. E isso vai ganhar ainda a C4 que você colocou pra vender, tá bom? Vai pegar, na verdade, uma C4 de graça, né, tropa? Então, não compensa, galera. Não faça isso, tá bom? Não venda a C4 aí na máquina de venda, porque senão você vai estar ajudando você mesmo a sair do servidor. Você vai estar ajudando o cara a te raidar. Eu vou lançar o IPAC agora, galera. Eu vou deixar o link pra vocês também no vídeo do gabinete, tá bom? É, da base com a C4 raidar. Os caras estavam online, então eu acabei raidando os caras online. Nossa, quebrou o gabinete? Quebrei. Ô, meu pai. Vou colocar outro gabinete aqui, vem. Deixa eu ver. Ah, tem umas cordas aqui ainda, tem que pegar. Enquanto isso, vai fabricando outro gabinete. Nossa, janela de steel era pra triturar também. Não sei porque que eu deixei aqui. Eu já tenho as janelas de steel tudo na base. A base já tá full. Ah, full não, né, galera. Falta colocar o gabinete pro lado de fora ainda da base, né. Os quatro gabinetes que eu falei pra vocês. Mas chegando na base, eu já vou fazer isso também. Beleza, já fabricou um aqui e o outro. Ah, já tinha um gabinete, nem precisou de fabricar. É só terminar de limpar agora. E a base do Platinovski vai virar um aparelho, né, bem. A base não tava abandonada. Galera, eu imaginei que a base tivesse abandonada, porque... Eu ia fazer o cartão aqui e abaixava do mesmo jeito, né. E o Platinovski tava online. Então eu pensei que tinha saído do servidor. E na verdade, ele não saiu, né, bem. O Platinovski simplesmente foi dormir, né. É um russo. Esse cara, provavelmente, ele é russo. Então é isso, o russozinho, velho. Já vai matar o machado de pedra, galera, pra zoar ele. Eu ia fabricar... Eu ia fazer, galera, um quadradinho aqui, né, pra poder trancar ele. Mas eu fiquei com dor, galera, né. Eu acho que é muito sacanagem fazer isso com o Platinovski, coitado. Mas enfim, vamos só matar ele com o machado de pedra aí. Pra poder... Só pra zoar ele um pouquinho, né, tropa. Porque, geralmente, se fosse eu, ele faria a mesma coisa, né. Bem, ele provavelmente ia fazer um quadradinho aí. Ia colocar uma janelinha de ferro pra mim ficar olhando pro lá de fora. E ia deixar um balzinho de madeira dentro desse quadradinho aí com... Com um revólver, né, galera, um .38 com uma munição. Ou seja, pra você se matar, né, velho. Aquela zoação, aquela zoeira aí insana, né, Platinovski. Vamos matar no soco agora, pra zoar mais ainda. Platinovski, adeus sua base. Vai morar, vai acordar na praia agora, bem. Vai tirar férias na praia. Bom, galera, vamos só levar isso aqui agora pra base. As cordas eu vou ter que levar, galera. Independente se a base tá longe ou não. Tem que levar essas cordas pra base. Porque senão tem que ficar farmando rua, procurando cordas, galera. E você vai usar muita corda, né. Tanto pra fazer TNT ou pra fazer C4, né. Aí eu tô aqui com as duas pontas, né, galera. Eu tô... Contemplador nessa conta principal. Na outra eu não fiz ainda. Vamos dar uma olhadinha, galera. Essa aqui é a base que a gente vai raid amanhã. A base é a parede dupla. Tá toda full steel por dentro. E parede de... Algumas portas de ferro, algumas portas de steel. E a parede dupla, né, galera. Então a base é bem... É bem segura essa base deles aqui. Eu achei até legalzinho, galera. Bem bonitinha essa base desse Platinovski. Ixi, meu Deus do céu. Ah, tá. Ó, a porta de fósforça tá aqui. A força tá aqui, Catropa. Amanhã tem um vídeo desse raid. Tamo junto, nós. Valeu, tchau, obrigado e fui. Platinovski. Platinovski.